Crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer mais uma atividade. E essa atividade a gente aprende quando pequeno e faz a vida toda. Eu acredito que muitos já sabem, outros ainda têm alguma dificuldade, outros ainda estão aprendendo. Mas eu sei que todos vão aprender, tá bom? Vamos amarrar o tênis? Aqui. Ficam as duas pontas, você. Coloca uma ponta pra cá, outra pra lá. Inverte as pontas. Faz aqui esse movimento e puxa uma pontinha pra cada lado. Faz um lacinho, uma orelhinha. Enrola. Faz uma gravatinha. E aqui nesse buraquinho eu puxo a outra pontinha e fez o nosso laço. Vamos de novo? Ó, pra desfazer é bem facinho, né? Vamos lá. Inverteu as pontinhas. Fez aqui um nozinho, que é pegar aqui desse lado. E puxar pra cá. E puxou. Fez uma orelhinha, um lacinho. E enrolou aqui. Aqui nesse buraquinho a gente puxa a outra pontinha e com essa mão pega o outro lacinho e fechou. Aí fez o nosso passo. Gostaram? É legal amarrar o tênis, né? Eu sei que algumas já fazem em casa, outras vezes deixam de lado. Mas treinem aí, façam. Tirem foto, façam um vídeo, mandem pra mim que eu vou ficar bem feliz. Tá? Um beijo. Tchau, até a próxima.